...online vai em queimados, e a gente já falou que essa organização, isso teve de defesa do direito à reina de humanidade, do direito de confessar sua fé sem medo de sofrer qualquer tipo de empresária, isso era uma coisa de um sinal no Rio de Janeiro. Então, até aqui na Baixada, a gente fez a metropolitana, não chegava à discussão desse direito. Então, a importância disso aqui é muito grande. E, ao mesmo tempo, mesmo sabendo que existem muitos atos de intolerância, eu fiquei muito espantado com os relatos do barracão, lá de queimados, das nuances, da violência simbólica, do tipo, do bode com adereço, que já olha de maneira torta, até mesmo cercear, graças a Deus, não houve um relato de violência mais séria, de violência física. Mas, se a gente for se mobilizar e tentar reconsentizar isso, consequentemente, a gente vai acabar tratando dessa questão, não chegou ainda a isso, mas, com certeza, já conseguiu aqui na Baixada.